A Floresta Nacional do Jamari, a cerca de 100 quilômetros de Porto Velho e concedida para a iniciativa privada, recebeu um selo internacional de sustentabilidade. A gente conversa agora com o repórter Paulo LaSalvia, que tem mais informações sobre o assunto. Boa noite, Paulo. Boa noite, Luciana. Esta empresa recebeu selo de sustentabilidade porque ao explorar madeira na Floresta do Jamari, em Rondônia, fez isso de forma sustentável. O governo também quer atingir este objetivo com a concessão de novas florestas à iniciativa privada. Quem vai dar mais detalhes sobre este assunto é José Humberto Chaves, do Serviço Florestal Brasileiro. Boa noite, José. O governo pretende conceder, neste ano, outras 12 florestas nacionais e dois trechos de florestas públicas à iniciativa privada para a exploração por 40 anos. Como que vai funcionar? Como que funciona esta concessão? Boa noite. Essas 14 diferentes florestas públicas foram selecionadas e descritas no Plano Anual de Outorga Florestal, que inclui as florestas públicas passíveis de concessão ao longo do ano de 2013. O processo de concessão florestal prevê a exploração de forma sustentável, por meio do manejo florestal sustentável, das florestas públicas em licitações com contratos de até 40 anos, de forma sustentável, gerando empregos com carteira assinada, ou seja, empregos formais e gerando divisa para os municípios onde essas florestas estão localizadas. Essas florestas estão localizadas no Amazonas, Acre, Rondônia e Pará, na região amazônica. A concessão para a iniciativa privada também tem o intuito de combater o desmatamento e o comércio ilegal de madeira nessa região? Sem dúvida. Ao conceder o direito de explorar de forma sustentável essas florestas, o Serviço Florestal Brasileiro estabelece um contrato com o concessionário, com a iniciativa privada, e nesse contrato existem cláusulas que preveem a manutenção da floresta em pé, ou seja, a proteção dessa floresta, que acaba sendo como um complemento à atividade de proteção exercida pelo poder público no combate ao desmatamento da Amazônia. Além disso, ao permitir a exploração de forma sustentável e gerar uma produção economicamente viável, passa a existir o interesse, então, da manutenção dessa floresta em pé, evitando a sua exploração, ou seja, o desmatamento de forma ilegal para o estabelecimento de outras atividades que não são sustentáveis. Muito obrigado pela entrevista.